Boa tarde, bem-vindos a mais um videocast Agricultura Agora. Nestes videocasts vamos conversar com especialistas da agricultura numa vertente mais direcionada para a sustentabilidade ambiental, social e financeira. Hoje falamos com Pedro Lopes, presidente da Olivum, Associação de Olivicultores e Lagardes de Portugal e membro ativo, membro importante de outras entidades de relevo no setor agrícola. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui neste videocast. Vamos começar pela revolução que se desencadeou no setor do azeite em Portugal nos últimos anos. Em 2014 Portugal passou a ser novamente autossuficiente e em 2021 o azeite foi responsável por 700 milhões de euros nas exportações. Como é que chegámos até aqui? Boa tarde, obrigado João pelo convite. Efetivamente foi uma... Nós, e em particularidade, a minha opinião é que nós revolucionámos aqui efetivamente o setor do azeite. Na década de 1960 nós já éramos autossuficientes. Nós, Portugal ou nós, Olivum? Nós, Portugal, porque a Olivum iniciou em 2014. No ano 2000 efetivamente houve uma grande alteração. O ano 2000 é o ano da viragem, não é? É o ano marco, isto está. É o turning point, não é? Por várias vertentes, principalmente porque havia dinheiro e o Estado desproporcionou valores de ir para o investimento. O Alqueva estava prestes a terminar a sua obra e iniciar. Havia aqui umas várias vertentes que proposicionaram aqui a olivicultura. No entanto... Através do sistema de regadinho do Alqueva. Exato, através do sistema de regadinho do Alqueva. Isso houve uma grande... Também disputou este investimento e esta forte viragem também pelos nossos vizinhos espanhóis que trouxeram algum know-how que já tinham no país. Ou seja, nesse ano 2000, o tal ano que é o marco, que marca aqui a viragem do azeite em Portugal, desta revolução, os espanhóis é que deram o primeiro passo. Os espanhóis foram os primeiros a acreditar no potencial do Alqueva. Daquilo que nós tínhamos, efetivamente. Pelo menos nesta área da olivicultura, de todo o resto eu não poderei falar, mas seria uma opinião. Aqui sim, efetivamente eles trouxeram, mas hoje, e dados publicados através do anuário da EDI, hoje... A EDI é a empresa que gera o Alqueva, não é responsável pelo Alqueva, não é? Exato. Hoje, com base nos dados de 2021, se houve erro, o capital de investimento já em olivicultura já era maioritário de portugueses. Quais são esses dados? Têm assim dados mais... 57%, mas são dados que estavam no anuário, 57% eram portugueses, e só houve erro 37% ou 38% de Espanha. Todo o resto depois há outro capital investido aqui no Alentejo, principalmente na parte do Alentejo. Mas voltando aqui a esta revolução, voltando a 2000, os espanhóis inicialmente acreditam no Alqueva, investem fortemente no olival no Alqueva, mas com olival moderno. Olival moderno. Explique-me lá o que é que é o olival moderno. Olival moderno, a gente contamos com olival em copa, que tem cerca de 300 a 400 árvores por hectare, e 2000 no olival em sebe, que é tipo um arbusto e é uma forma nova de plantio. E esse é o olival moderno? Nós consideramos o olival moderno, consideramos o olival moderno porque foi a forma de fazer-se. Olhámos para os tempos antigos, havia 100 árvores por hectare, já havia algum olival também plantado com 200 árvores que era um compasso, mas efetivamente nós trouxeram... Essa foi a parte da modernização da olivicultura. Mudou também, de certa forma, um bocadinho a própria paisagem agrícola daquela zona, não é? Com aquelas máquinas gigantes. Como é que sejam as máquinas? São máquinas de colher até autoprofessoras. Portanto, que retiram a azeitona por sucção. Exato, por vibração. E isso faz parte deste olival moderno? Sim, já existe essa parte para colher esse olival em sebe, mas também já existe outra mecanização para olival em copa. Portanto, também pode haver aquelas máquinas que vão por cima da árvore e outras através de vibradores. Isso tudo se teve que modernizar, principalmente na questão também, é quando digo que é essa transformação porque nós começámos a utilizar a água do alquevo. E essa água do alquevo foi a que nos conseguiu posicionar na nossa produção. Essa produção, o que é que quer dizer com essa produção? Porque há 20 anos atrás tínhamos 360 mil hectares de olival e hoje mantemos a mesma área. A única questão é que houve essa transformação. A produção disparou, não é? A produção dispara por causa da nova modalidade e a nova forma de nós de... Portanto, a produção dispara. Os dois fatores essenciais aqui desta revolução é o olival moderno e a água. Exato. E a forma de utilizar o recurso. Porquê? Porque nós hoje plantamos um olival, qualquer pessoa que faça no seu investimento, seja em olival, seja em vinha, seja qual for a sua cultura, vamos buscar a nova tecnologia. E hoje permite nós que conseguimos ter uma produção boa, uma grande produção, conseguimos ter essa produção através de baixos valores de recursos. Isto é, nós o olival que gastamos, somos o que gastamos entre 7 a 8% dos fitofármacos que existem a nível nacional, gastamos entre uma média de 13... Os fitofármacos são os... é o strume que tem algum adubo que tem algum composto de pesticida e fugicida, é isso, não é? Exato. Pesticida e fugicida. Uma parte que é dos adubos orgânicos ou compostos. Também utilizamos, nós a eficiência vai nessa parte da utilização da água, gastamos das culturas permanentes do alquebre, somos das culturas que gastamos menos água a nível da cultura e posicionam-nos desta forma, conseguimos ter excelente produto com menores recursos. Isto é. O Pedro dizia-me quando nós estávamos aqui a preparar esta nossa conversa que neste momento 95% do azeite que é produzido em Portugal é azeite topo de gama, não é? É azeite virgem extra. Isto é o que? Isto faz-se pegar um caso único? Sim. Neste momento sim. Porquê? Porque também a nossa tecnologia, a proximidade dos lagares também, da forma como nós colhemos a azeitona e da forma como a proximidade dos lagares permite que a azeitona numa hora esteja a ser multurada. Logo isto é vantagens porque se formos olhar ou antigamente a azeitona era transportada em saco, estava há muito tempo para ser elaborada e isso tudo faz com que nós conseguimos produzir bem e melhor. E tudo isso é sustentabilidade? É verdade. De certa forma. Nomeadamente a parte da sustentabilidade, onde nós já falei aqui de três dados muito importantes, que são as pessoas que gastamos menos água das culturas permanentes que estão no Alqueva. Em relação aos produtos fitofármacos, estamos posicionados a gastarmos 7% ou 8% daquilo que existe e... Que é pouco. Que é muito pouco. Que há outras culturas que não vale a pena mencionar, mas que existem outras culturas que utilizam muito mais. Isso é o que nos posiciona. Neste momento também estamos, nós estamos a desenvolver conjuntamente também com um projeto e uma parceria com a EDIA, que a EDIA também está a desenvolver um projeto que é o Projeto Ursa, que é a utilização do bagaço da azeitona para compostagem. Esse, de facto, é outro passo importante que está a acontecer e que a EDIA foi pioneira a fazer esse projeto e que nós, com eles, através de protocolos, estamos quase, quase no ponto final para começarmos a fazer. Isso porque uma parte, só uma parte daquilo que é extraído da azeitona é que é para azeite, não é 15% de um quilo, não é para azeite, o resto é o tal bagaço da azeitona, que é utilizado em várias coisas, não é? É, exato. Na produção de outro tipo de produtos alimentares, outro tipo de óleos. E que neste momento também, há dois anos ou três anos para cá, começámos a ver que tinha outras utilidades que era utilizá-lo também. Isto é economia circular. Estamos a tentar fechar o círculo, de utilizar em alguns momentos produtos, tudo o que nós... Para fertilizar... Para fertilizar as nossas próprias terras. Através da compostagem. Através da compostagem. Porque nós produzimos, nós temos os lagares que têm o bagaço, nós temos a poda das oliveiras, as folhas, isso tudo misturado com outros ingredientes. Conseguimos fazer um excelente composto. Pedro, deixe-me aqui confrontá-lo bem. É um estudo que o Pedro conhece. É o estudo Alentejo a liderar a olivicultura moderna internacional. Foi um estudo realizado por consultores estratégicos nesta área. que diz assim, com o crescimento esperado nos próximos dez anos, Portugal será a maior referência na olivicultura moderna e eficiente do mundo e possivelmente o sétimo maior em superfície, produtor em superfície e o terceiro maior na produção mundial de azeite. Isto diz tudo, não é? Isto diz tudo. Estamos apresentados, não é? Estamos quase apresentados, porque eu acho que nós hoje já o somos. A questão é que na produção, como temos muitos olivais novos, a produção ainda temos que esperar algum tempo, portanto que nós, a transformação, como já falávamos, iniciou no ano 2000 e em 2014 foi quando nós conseguimos ultrapassar isso. A plantação é feita, demora 3, 4 anos, 5 anos para atingirmos a nossa produção em pleno e aí de facto foi quando nós ultrapassámos e isso é um facto. o terceiro país. Pronto, é ambicioso, mas de qualquer forma. Isto tudo com aquela cereja no topo do bolo, que é o facto de 95% da produção do azeite português ser o tal topo de gama. Exato, exato. Isso de facto é um ponto que nós temos... E porquê que nós conseguimos ter essa qualidade? Por isto que eu já comentei, porque nós... Água... Água, utilizamos menos recursos... E olival moderno. Água, utilizamos menos recursos e efetivamente a proximidade dos lagares à produção, que o transporte é menor. A azeitona não chega a tocar em ponto nenhum, é colhida de uma máquina, passa diretamente de um rebote. Um rebote que agora já se utiliza caminhões também para otimizar o recurso e baixar também a pegada. Fazemos chegar a um lagar ao fim de uma hora, está a ser moída essa azeitona. E, efetivamente, os nossos lagares, que iniciaram também, apesar de haver lagares mais velhos do que toda esta produção, porque quando começámos a aumentar a área do olival, a área transformadora teve que acompanhar. Efetivamente, todos os lagares que já existiam e que se mantiveram, esses tiveram-se de modernizar, porque a modernização é o dia-a-dia. Hoje este microfone está aqui e amanhã já é diferente. Amanhã já é passado, não é? E aqui é igual, efetivamente é igual. E os nossos lagares estão no topo do segundo mundo e no topo de gama. Da parte da eficiência e da transformação. Sim, senhor. Vamos falar da Olivum, que recentemente alterou a sua designação para a associação de olivicultores e lagares de Portugal. É para ganhar aqui uma dimensão nacional? Bom, uma dimensão nacional senão não tínhamos trocado também, mas de qualquer forma não tínhamos alterado o nome. mas hoje nós já o sentimos, não é? Porque hoje já representamos 70 a 75% da produção a nível nacional. Da produção total. Da produção total a nível nacional. Está muito concentrado no sul, no Olentejo, não é? Exato. Está concentrado no sul, apesar de haver pontos do país que são excelentes produtores de azeitona, efetivamente, isso nunca temos. E outros pontos, falando do sul? Outros pontos a nível do norte, do norte do país, uma zona de palpaços, dessas zonas são ótimas. Eu guardo, são ótimos produtores de azeitona, de outro tipo de variedade. Isso ninguém tira. Aqui a questão é como nós já o representamos e temos a necessidade, e cada vez nos está a chegar mais um associado da parte do norte, a perguntar se pode ser associado, nós achamos por bem efetivamente tomarmos aqui, porque já sentimos em casa um pouco essa responsabilidade da dimensão nacional. A Olívo tem um projeto de sustentabilidade muito interessante, que envolve os jovens das escolas daquela zona. O projeto de sustentabilidade é esse? O projeto de sustentabilidade é uma parceria com a Universidade de Débora, porque tínhamos sempre uma entidade técnica e que nós achámos desenvolver para Olival. Tem várias vertentes, nomeadamente nós sabermos para comunicarmos, nós temos uma parte da sustentabilidade social, económica e ambiental, muito importante neste projeto, e isto é a primeira fase. O que é que nós queremos fazer? Chegar mais próximo das pessoas, de forma a comunicarmos aquilo que já fazemos e aquilo que estamos a melhorar, e que vamos melhorar, porque nunca estamos bem. E esse foi um dos pontos, foi muito giro, a aderência foi forte por causa das pessoas, e de chegarmos a essa mensagem aos miúdos, aos mais pequenos, de forma, porque eles transmitem tudo. Efetivamente, ficaram muito, muito contentes da forma como mostrarmos o campo, a máquina grande a colher, o próprio lagar, uma coisa muito surpreendente foi, também estamos ali um pouco no meio, efetivamente, mas a provar o azeite. Todos quiseram dar o seu palpite, provar o azeite, diretamente com um bocadinho de pão, era picante, gostaram mais, foi excelente. É uma coisa que nós vamos continuar a fazer. A segunda parte, efetivamente, aqui estamos a estudar os critérios, e depois vamos candidizarmos à segunda fase, que aí sim, que é para chegarmos a ter uma certificação das nossas próprias explorações. Na vertente da sustentabilidade. Agora, vamos aqui às críticas ambientais que são feitas aqui ao setor do azeite. Nomeadamente, a questão do uso excessivo da água e também daqueles problemas, e nós aqui até na CMTV já fizemos reportagens sobre isso, da produção do bagaço do azeite. Há fábricas que produzem esse bagaço que estão perto de povoações, o que diminui drasticamente ali a qualidade de vida, até por causa daquele odor que fica ali empregnado naquelas zonas. A produção do azeite consome água em excesso? Não. Já o disse, mas eu tenho que corrigir aí uma parte. Corrija, corrija. Tenho que corrigir só porque a produção do bagaço são os nossos lagares, e essa indústria é a que transforma o bagaço de azeitónia... O livro não tem rigorosamente nada a ver com a questão do bagaço, não é? Temos alguma responsabilidade, mas não estamos ligados diretamente. Claro. Mas aqui a questão é... Mas em relação à questão da água, isso não se perifica? Não. Somos das culturas que menos consumimos água na agricultura, das culturas permanentes e todas as outras. Posicionamos entre 3 a 3.500, 2.500, média. Temos a vinha que gasta um pouco mais, menos, peço desculpa, e temos as outras culturas. Nós, não. E em relação a esta questão do azeite, do bagaço de azeitónia, que não tem nada a ver com a olivo, como é que eventualmente se podia resolver esta questão? Era afastar estas fábricas das povoações? Resolvesse o problema assim? É sim. Eu penso que, para já, da que falamos, é um problema de localização, efetivamente. Penso que seja um problema, porque já existiam anteriormente, e até o momento não houve essas críticas, e tão funcionário, tem que fazer as suas adaptações, efetivamente, relativamente à sustentabilidade do seu negócio, isso tem que fazer, e tem que fazer essa transformação. Mas, que eu penso esse caso que seria uma localização. Tanto que nós estamos a arranjar esta alternativa, e bem com o desenvolvimento do Projeto Ursa, que a Dia está a fazer. Utilizar o bagaço da azeitónia para a compensação. Exatamente. E essa é uma das vertentes de nós podermos fechar o círculo. Porque, efetivamente, da parte do bagaço, e nós também temos o caroço da azeitónia, e esse caroço também já utilizamos, em maior parte das indústrias, utilizamos para o aquecimento das nossas próprias indústrias. Nós utilizamos aquilo que estamos a transformar. Há uma outra questão importante aqui na sustentabilidade, na sustentabilidade, falamos isso na nossa conversa que tivemos aqui há dias, que é o sequestro de carbono, que oscila entre 4 a 7 toneladas. E isto é bom? Isto é bom. É ótimo. Porque, uma base de comparação, nós, do Alqueva, consegue absorver e remover tudo o que é produzido pelo distrito de Évora e de Beja. Pelas cidades de Beja e de Évora. Isso é excelente. Nós conseguimos contrabalançar isso. Pedro, até onde é que pode ir o azeite português? Portanto, aqui em 2021 estamos a falar de 700 milhões para as exportações. Somos autossuficientes, como é lógico. Até onde é que pode ir? Ainda pode crescer mais? Eu acho que crescimento pode ocorrer. Que vai haver algumas transformações do que existe, sim, também. Onde ele poderá chegar? Eu acho que onde todos o quiserem, porque é de excelente qualidade e é produzido sustentavelmente muito bom. Estamos a falar, seguramente, de um dos melhores ou mesmo do melhor azeite do mundo? Sim, acho. Sim. E pelo menos uma gordura vegetal, sim. Mas esta cifra das exportações pode subir ainda mais? Sim, pode subir. Pode subir, principalmente porque este foi de 700 milhões, foi de uma produção e nós ainda vamos ultrapassar essa produção. Este ano, relativamente ao ano anterior, tivemos uma quebra de 30%, 40%, produzimos 140 milhões. Nós já produzimos 200. Provavelmente, se ultrapassarmos estes 200, essa cifra vai subir. E vai subir até onde? Tem algum patamar? Há dados sobre isso? O que é? 800? 900? Mil milhões? Isso também varia um pouco pelo valor de... Se tivéssemos uma bola de cristal, não é? Exato. Pelo valor do azeite. Estamos confiantes que é uma boa cultura e uma excelente cultura, não é? Uma excelente cultura para a zona onde ela está, que é no Alentejo e a nível nacional também, porque estamos numa cultura mediterrânica. E sustentável, como o Pedro ofereceu bem com estes dados que nos deu. Pedro, foi um prazer contar aqui com a sua presença. Foi um prazer. Terminamos assim este videocastro de agricultura agora, conversas sobre sustentabilidade. Voltaremos no próximo dia 31 com a presença de António Maçanita, presidente da António Maçanita Winemaker e Vinhos Azores Wine Company. Fique atento ao site do Correio da Manhã e ao site do Negócios e também ao site da iniciativa www.premioagricultura.pt